Enchemos a escada ontem e todos os vídeos, a hora que eu falo isso, enchemos a escada ontem, você já vai perceber que hoje a gente tem que fazer a hidratação. A dica de hoje é pra você, acabou de fazer a escada, quer hidratar sem água. Não tô entendendo? Fica aí no vídeo até o final que eu vou te mostrar como a gente vai fazer a hidratação da nossa escada hoje sem água. Isso! Pra você que tá chegando agora no nosso canal, não esqueça de fazer a sua inscrição, deixar o dedão no like e compartilhar o conteúdo. Eu sou o Wander de Paula e esse é o seu canal, o Mago das Escadas. Pra você que ainda não é inscrito, faça a sua inscrição. Você que já é inscrito, dá uma conferida na sua inscrição. Então o produto que a gente vai usar aqui hoje, deixa eu mostrar pra vocês o produto. Mas primeiro, quero mostrar pra vocês o porquê que a gente tem que hidratar. Normalmente o pessoal fala assim, ah, eu acabei de encher a escada, posso tirar a minha escora 15 dias, 20 dias. Eu sempre respondo assim, gente, escada, laje, qualquer outra coisa que se for mexer o nome é concreto. Então o concreto, ele precisa de 28 dias pra ter a cura. Se o concreto precisa de 28 dias pra ter a cura total, por que que eu vou tirar minhas escoras com 20 dias e com 15 dias? Ah, mas é escada. Não, é concreto. Se é concreto, então a gente precisa de 28 dias. Nesses 28 dias, os 7 primeiros dias pós a concretagem é muito crucial. Então você tem que cuidar bem da sua escada nesses primeiros 7 dias pra não ter problema. Então hoje a gente vai passar um produto bacana aqui na escada. Todos os outros dias a gente joga água. Hoje não. Hoje a gente vai usar o Smart Resina. Esse produto é um produto da Dry Leve. Você encontra no site www.escutoveio.com. Coloca o cupom de paulo assim que você terá 5% de desconto na sua compra. Esse produto faz a aplicação e você vai ver que é tranquilo, é de boa e ele vai fazer o mesmo processo que a água. Por que? Ele vai criar uma membrana de cura e não vai deixar a água que tem no concreto evaporar. Ele vai criar uma membrana, então a água vai sempre ficar dentro do concreto pra cura do concreto ser bacana. Por isso que a gente vai passar hoje. A gente vai passar duas demãos. Nessas duas demãos já vai fazer o processo, aquele processo que você tem que molhar 7 dias por semana com Smart Resina não precisa. Então o que você pode passar? Igual a gente tá passando na escada, mas você pode encher a sua laje e no outro dia passar o Smart Resina, beleza? Esse produto também você pode trabalhar ele com fundo preparador. Acabou de rebocar a sua parede, quer pintar, passa o fundo preparador Smart Resina. Quer pintar a sua madeira, passar um fundo preparador Smart Resina. Então esse produto é um produto bacana, beleza? Então vamos agir, vamos passar o produto simples, prático e objetivo, beleza? Então ele vem assim, ele vai criar uma membrana, tá vendo? Ó, essa aqui é a membrana que ele vai criar, tá na lateral da lata. Então ele já vem pronto pra uso. Desse jeito aqui já tá pronto pra gente usar. A gente vai começar de cima pra baixo. Esse é o processo, simples, simples aplicação. Então com esse produto a gente vai criar uma membrana de cura aqui. Não tem necessidade de ficar todo dia molhando, como a gente fala nas outras escadas. Não esquecendo que esse produto você encontra no site www.escutoveia.com Coloca o cupom DEPAULA5 e você terá 5% de desconto na sua compra. Então tá vendo como é simples a aplicação? O produto já vem preparado e a gente só aplica ele. Olha. É simples assim. Simples, prático e bem objetivo. Ó, como eu sempre falo pra vocês, tudo que a gente tá fazendo, que tá dando certo, a gente gosta de passar pra vocês. Então com essa resina aqui, adeus ficar jogando água. Não tem necessidade. Como a gente trabalha com escada, imagina, você acabou de encher a escada na casa do cliente, jogando água, vai cair no piso dele, e é ruim. Agora com a Smart Resina, não vai ter esse transtorno. Vai ser tranquilo. Você encheu a escada, no outro dia você vem e faz a aplicação. Esse produto você tem galãozinho de 1 litro, 3,600 e balde de 18 litros. E assim ficou pronto. Olha, agora a gente vai fazer a segunda demão, a aplicação da segunda demão, pra gente liberar mais essa escada. Não esqueça, inscrição, precisa da sua inscrição, deixa o like, compartilha, beleza? 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 Então, jeito simples e prático da gente fazer a hidratação da escada. Gostar da dica? Deixa aí nos comentários, beleza? Siga a gente lá no nosso Instagram e também na nossa página no Facebook, arroba de paulaconstrucoin2s no final. Então, obrigado por assistir o vídeo, fico com Deus e até o próximo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.